No dia que você ganhou, você mandou uma foto pra mim no ato e falou Lembrei de você porque ela é azul É, eu falei, cara, parece que é filha da Dara Suspeitos aqui, viu? Quem que é você? Sou eu, a tia Dara, de cabelo azul A madrasta, você parece que falou madrasta Eu falei em dia Ah, tá Ela procurando seu anelzinho Ela gosta de brinquedo, né? Ela é igual o pai, adora um anel Igual o pai, adora um anel Acertou? Acertou? Isso, filha, não pode fazer isso É coisa linda, tinha uma banha Isso, filha, não pode fazer isso É coisa linda, tinha uma banha Meu Deus É coisa linda, tinha uma banha